Você já parou para pensar no uso do IFEM dentro da sua redação, seja do Enem ou de algum outro concurso ou vestibular? Se não, a hora é agora. Vem comigo! Oi, Reda-alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português e redação aqui do Redação Online, a sua melhor plataforma de correção de redação. E a minha dica de hoje é em relação ao IFEM. Você já teve dúvida na hora de utilizar o IFEM alguma vez? Mas, melhor, você já pensou na utilização do IFEM na redação? Seja do Enem, de outros vestibulares ou no seu dia a dia? É muito importante que você pense no IFEM, por isso eu vou te ajudar aqui a não errar mais o IFEM em palavras específicas que você vai utilizar na redação. Por isso eu vou te ajudar agora a não errar mais palavras específicas que você utiliza na redação. Já aproveita que você está aqui comigo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações, porque sempre tem um monte de vídeos legais para vocês aqui. Eu trago muitos vídeos para vocês sobre a estrutura da redação, dos parágrafos, como escrever a sua redação no Enem. E você, talvez, nunca se perguntou em palavras específicas que vocês utilizam, né? E assim, o IFEM, ele está dentro lá das palavrinhas que o pessoal mais erra, por colocar ou por não colocar. Até porque o nosso acordo ortográfico, ele aconteceu aí em 2009, então nós já temos um grande percurso desde que as regras do IFEM mudaram. Mas muita escrita ainda está antiga, né? Muita escrita errada, o pessoal acaba lendo errado e depois se reproduz errado. Por isso, para a gente começar a falar do IFEM, eu quero que você preste atenção na primeira dica e regra de utilização do IFEM, que é letras iguais se separam. Então, todas as vezes que você vai escrever uma palavra e que a última letra for igual à primeira letra da palavra seguinte, não pode ficar junto. Tem que separar e colocar IFEM. É o caso de contra-ataque, por exemplo, tá? Contra-ataque termina em A e ataque começa em A. Letras iguais separam. É o caso de micro-ondas. O I e O separa por IFEM. Também é o caso de anti-inflamatório. Termina com I e começa com I. Então, sempre que as letrinhas forem iguais, você vai fazer o quê na sua redação? Separá-las. Essa é a dica número um. A dica número dois é quando as letras forem diferentes, elas se atraem. Essa é a regra geral. Então, se você fala sobre auto-ajuda, por exemplo, auto termina em O, ajuda começa em A. O e A são letras diferentes, ficam juntas. Outro exemplo ainda que você pode utilizar na sua redação, neoliberal. Neo termina em O, liberal começa em L. Oi, chai, mas tudo bem. Então, se for uma vogal e uma consoante, tudo bem. Ó, neoliberal, termina em O, começa em L. São as letras diferentes, contraindicação também, do mesmo jeito. Sempre que você tiver letras diferentes, você vai poder juntar e esquecer do IFEM. Essas da letras iguais se separam. E A, letras diferentes se atraem, são as duas grandes regras do IFEM. Mas a gente sabe que na redação existem ainda outros termos muito importantes que você precisa e entram nas exceções do IFEM. Se a gente pegar, por exemplo, assim, ó, anti-herói, uma palavra que você pode utilizar para fazer uma citação, para falar de um personagem, para fazer alguma alusão dentro da sua redação. Um anti-herói. Chai, você falou do anti-inflamatório. Qual é a regra de anti-herói? E como se escreve? Anti-herói se escreve com IFEM. Por quê? Todas as vezes que a segunda palavra começa por H, independente do que tenha antes, ela fica separada. Então, por isso que a gente tem anti-herói, anti-higiênico, super-homem, sempre separados, pré-história, sempre que a segunda palavra começa com H, você separa por IFEM. E para a gente finalizar essas dicas de IFEM, eu quero que você lembre do pré, pós ou pró. São três termos que também sempre vêm separados com IFEM. Então, você fala assim, né? É um pré-requisito. Se você coloca algo na sua redação que você fala sobre um pré-requisito, vai ser com IFEM. Se você fala algo sobre pós, pós-acontecimento, pós-resolução, fica muito bonito um termo assim dentro da sua redação e você demonstra que sabe utilizar o IFEM. Ok? Então, pré, pós ou pró, pró-atividade, pró-ativos, pró-política, enfim, tudo que você consiga utilizar, pré, pós ou pró, você tem a obrigação independente do que venha depois. Você tem obrigação de utilizar o IFEM. Foram quatro dicas muito rápidas, certeiras, para que você utilize o IFEM na sua redação, para que você olhe para as palavras e comece a pensar, tem IFEM? Não tem IFEM? Quais as regras que eu sei e como eu vou aplicá-las? Eu quero ver a sua redação aí cheia de IFEMs, bem bonitinha quando precisa e quando não precisa, tá? Show! Mas eu quero que você saiba utilizar, até porque isso vai demonstrar um plus, um conhecimento a mais para o seu corretor. Ele vai gostar muito de ver palavras diferentes, que tem uma regra na sua construção, na sua constituição ali diferentes, e vai demonstrar domínio, vai ser algo a mais, um diferencial para a sua redação. Espero vocês nos próximos vídeos, fiquem por dentro das nossas correções, fiquem por dentro do nosso canal, das nossas redes sociais. Eu quero ver você sempre aqui juntinho comigo, porque nós vamos juntos aí, a redação mata mil. Beijo, 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 muitos IFEMs para vocês e para mim. Tchau, tchau!